Música 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 Eu não sou pobre, mano, mas você sabe que sua rima é mediana, sua classe média, mano. Mas você sabe que a frutasse pobre é que não anda. Você vem pela pronta, a nossa pronta a gente tá fazendo. Vocês estão rimando, mas nem o verde vocês estão satis fazê-lo. Você quer falar de rua, mas aqui a rua é nóis. Tô com dó de bater no C e também de bater aqui no Playboy. Mano, eu vou te dar-lhe um papo, agora eu chego de filhinho. Olha aqui o lobo mau, olha aqui a chapeuzinha. Vamos, irmão, pra cima, quem gostou dessa marcha? Aê, mole! E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. Tá ligado, eu vou dizer aí, mano, olha, falta fé. Hoje, agora, eu vou rimar e tô contando papo atrás. Mano, eu vou te dar-lhe um papo e vou falando pra vocês. Agora, cheguei aqui, agora eu vou acabar com os três. Não acaba, não. Você se pode entrar, porque você não tá lá em cima. Você pode contar com tudo. Você não conta nada se você não tiver uma rima. Isso que é foda, mano, aqui eu mando meu sapatinho. Eu não tô chorando, mas é foda. Você ganhou só por conta da rima do chapeuzinho. Tá ligado, meu parceiro, então, se liga. Aí ele falou do chapeuzinho. Tá ligado, mano, você não gostou. Por quê? Você perdeu, ficou tristinha. Tá ligado, meu parceiro, o que eu falei? Meu mano, na rima, tá ligado, eu dominei. Tudo bem, eu vou falar. Tá ok. Tá ok. Só que, meu mano, perder pra nós é inabalável. Não chame de Thanos. Porque você perder hoje é inevitável. Você tá pegando. Mano, eu mando aqui a rima é boa. Eu tenho a CJ também. Só que, meu mano, aqui a rima é boa. Mas ganhou o primeiro mandando no beat. Você quer chorar? Falo. O choro é livre. Belezinha, você tá chorando muito na batida. Por favor, troca a fita. Toca a fita, mano. Eu não sou hipertêncio. O mundo é livre. Você chora, eu vendo lenço. Moro, por isso que eu chego, matando periferia. Acabando com cara com povo e teologia. Eu falei que não ia bater, que eu ia ficar com dó. Eu falei doendo mal, acabei esquecendo da jovão. Moro, eu já tinha um impacto. Se liga, não acredita. É porque eu não vi ela. Tava lá na sua barriga. Não sabe não, você não entende. A rima, você não passa de um animal. Eu não tô na barriga dele, não. Você que ainda tá no conjetacional. Isso que é foda, mano. Isso que não entende, acha não. Eu acho que os três ainda não precisam no cordão. O cordão binical. Olha só, meu parceiro, então a rima. Agora eu vou te fazer sorrir. Tô no cordão binical. E agora? Eu renasci. Tá ligado, menino? Eu agora tô dizendo. Ninguém gritou, tudo bem. Mesmo que ninguém grite, minha rima é a voz. É o gueto, por isso eu vou além. É o gueto, mano. Só que você não passa a visão. Realmente o choro é livre. Infelizmente, porque a liberdade não. Você tá pegando. Mano, eu vou mandando aqui. Você tá entendendo, Nelly? Você não passou a visão e não é MC. Você tá ligado, eu chego na batalha e rimo com os meus. Você tá ligado que eu não corto o cungo, o cordão binical. Eu sou ligado com Deus, porque eu sou filho dele. Você tá ligado aqui, faz um verso sincero pra vocês. Tchau. Vai ser dois a zero. E aí, aí, aí. NQ fala de louco mau e chapéucinho, 90 parada. Você vive num confu de fada. Na sua prada é só confu de farda. Moro com isso a gente que mata. Infelizmente, 90 parada. Volta lá pro seu mundo da televisão, porque a realidade aqui é pesada. Venceram! 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 E aí, 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 aí. Volta L. Imagina! Se liga que eu dou um show, aqui eu grito rei porra e eles digam ron Só quem manda comigo, você tá ligado, você é desinibido Eu não sou seu madruga, eu não estendo a mão para o meu inimigo Moro, moro, não, vai entender qual que é a pegada Rima do comigo, o maluco ruim é nóis Tem que ser muito mal, então eu não tenho pra apertar a mão do meu próprio voz Agora eu vou dizendo que eu vou ter até segunda Agora eu vou falando, é seu madruga, vagabunda Mano, eu vou te dar um papo, então se liga aqui na minha Cê tá aqui rimando e ali tá a chiquinha Tá chiquinha, tá ligado, desinibido A rima pode ser cristian, a batalha não é com ela, a batalha é comigo Vai ser pra rica do mano, o bocote do mano, o aqui maluco não acusa Eu tenho a ajuda de Deus porque eu sou o que sei do madruga Tá ligado, me calma de quem, que a minha rima é tipo 30 Eu vou te dar um tapa tipo a dona Florinda Mano, agora eu vou chegando e vou fazendo o meu papel Eu vou pro pra sua rima, como eu cobro o aluguel Só que você é porro, cobra aluguel, eu vou de papo Eita, vou tirar peias em Acapulco Tá ligado no que eu vou dizer Cara, se liga aí, dói Vai tirar lá em Acapulco Vai pular lá na piscina de boia Mano, eu vou te dar um papo Se liga que eu vou dizer Cê não tem onde eu morar Quer que eu ame, não com cê Sabe, mano, eu tô continuando A realidade é cruel Eu não tenho onde morar Mas minha casa é a rua, meu tempo é o céu Morô? Com minha pista, faço rap de verdade É necessidade Eu moro sem tudo de mim Isso se chama espiritualidade Apoiou da dona Florinda Apoiou da dona Florinda Saiu, perdeu o aluguel E teve que vender as rimas Mano, eu não tô entendendo Agora eu vou te dizer Cê quer aprender a rimar Deixar que eu ensino pra você Só que rimando, mano Você tá ligado Eu rimando, você com massa de um bela Eu vendo minha guia Vem com esse dinheiro Compro casa para o pedal na minha favela Rap de verdade Você não aguenta, Joe Eu te pergunto Ei, de onde você vai com esse berro, bro? Ei, tá muito barulho Eita, batalha, essa viagem Oi, você tá dormindo, meu? Eita, batalha, batalha, batalha